irmão chega mais cara chega mais porque papo reto aqui no canal e você sabe disso conta para mim para o seu irmão mais velho você tem saído bem arrumado à noite você tem usado roupas que deixa você mais confortável mas top mais elegante ou você tem dúvidas com relação a isso porque no vídeo hoje eu quero deixar com você sete dicas de ouro tá que na minha opinião vão fazer você sair bem arrumado à noite vão deixar mais confiante mas top mais incrível do que você já é só que eu não quero que você venha para esse conteúdo achando que eu sou dono da verdade eu não sou são só as minhas dicas as minhas sugestões inclusive eu quero que você comenta embaixo porque a sua opinião ela é muito importante para mim esse assunto te interessa então se inscreve no canal deixa o seu like e cai dentro a dica número um cumprir um par de botas tá tipo esse aqui ó a famosa chacabut ou chucabut como alguns chamam essa bota ela é elegante ela tem um cano baixo isso que nos permite que você utilize ela com vários looks e é claro em vários ambientes também tanto os formais como os casuais tem pelo menos um par de botas dessas aqui no seu guarda-roupas beleza mano elas vão te deixar mais sexo isso é só para você fugir do básico para você fugir daquela situação onde você sai apenas com tênis ou sapatos básicos sapatos clássicos se nove cara se permita você pode usar uma bota dessas com vários looks você pode usar com calça jeans você pode usar com roupa mais social você pode usá-las até com uma bermuda automaticamente você vai ficar mais sexy se você utilizar por exemplo uma calça jeans mais justa com uma bota dessas fica muito legal fica muito top a dica número dois é que você deve ter algumas camisetas básicas no seu guarda-roupas camisetas básicas nada de estampas grandes nada de coisas escritas é básica é lisa e na minha opinião é interessante você utilizar cores mais discretas por exemplo se você gosta de vermelho use um vermelho mais fosco se você gosta por exemplo da cor verde use uma blusa verde que tem um tom mais discreto só cuidado use camisetas que tem um caimento perfeito em você legal você elas não podem ser largas demais porque isso atrapalha a sua masculinidade use camisetas simples lisas básicas mas que tem um caimento perfeito no seu corpo a dica número três é você utilizar roupas que deixam você mais confiante que deixam você mais confortável dentro da sua própria pele que não adianta você usar uma roupa cara demais mas que você não se sente bem nela às vezes não é questão de preço às vezes é você bater o olho na roupa gostar daquela roupa e ela cair bem você na moda a avaliações só que você deve trazer para o seu mundo para sua realidade aquilo que deixa você mais confortável mais confiante e mais top a dica número quatro é que você pode deixar o seu tórax mais exposto quando você for utilizar alguma camisa social aquela camisa de botão você pode abrir um dois ou três botões deixe o seu peitoral mais exposto você não precisa cara de usar uma camisa social com botão pregado em cima deixar o tórax mais exposto é elegante na minha humilde opinião a dica número cinco é que você deve saber escolher uma calça jeans ao escolher uma calça jeans tem que ficar muito atento algumas situações não escolha uma calça jeans larga na sua cintura larga nas suas pernas porque isso vai deixar você com a bunda murcha com a bunda frouxa concorda comigo comenta lá embaixo beleza irmão uma outra dica importante é que ao escolher uma calça jeans você deve escolher uma calça jeans mais justa só cuidado é claro tá ela deve ser justa sem ser apertado demais porque é o seguinte o diz com o tempo ao você andar ao você se movimentar ele tende a ceder ou seja se você já escolhe uma calça jeans frouxa com o tempo ela tende a ceder mais ela tende a ficar mais larga então você deve escolher uma calça jeans com equilíbrio ou seja ela é justa mas não é apertada beleza irmão outra dica importante você não não deve escolher uma calça jeans colorida demais claro demais papagaiado demais tipo aquelas cheio de bolsa extravagante mais clara demais estampada demais cheio de escolha uma calça jeans mais discreta um dias mais escuro a minha opinião é mais maduro a dica número 6 é que você não deve ter medo de mudar o seu estilo eu por exemplo gosto muito de mudar o jeito uso meu cabelo hoje por exemplo olha só eu tô colocando ele mais raspado de um lado do outro e deixei mais alto aqui em cima semana que vem se eu quiser eu mudo daí eu chego em casa eu lavo meu cabelo eu passo secador seco ele depois eu venho com creme fixador e fixo ele o meu cabelo foi só exemplo que você não deve ter medo de mudar o seu estilo mudou não gostou sai fora é só você voltar ao formato anterior não tenha medo de mudar o seu estilo isso faz bem para você vai que você acerta e que você olha o espelho e se sinta melhor se você for até os meus vídeos anteriores o meu cabelo tá mais alto agora eu estou deixando ele mais baixo é importante você mudar de estilo às vezes mudar um pouco as roupas que você usa mudar um pouco estilo de sapato que você usa é importante você ter coragem de mudar o seu estilo e finalmente dica número 7 e muito importante na minha opinião é que você deve saber usar corretamente o perfume que você gosta e sabe quando as borrifadas que você deve utilizar para você ficar bem cheiroso as borrifadas elas têm correlação com a sua pele elas também tem correlação com o perfume que você utiliza perfumes mais fortes menos borrifações perfumes mais fracos mais borrifações por exemplo se você passou uma borrifada apenas em cada ponto quente e não ficou muito cheiroso na próxima você pode usar duas em cada ponto quente então descubra dentro da sua realidade do seu corpo e do tipo de perfume que você está utilizando quantas peças borrifadas você vai dar em cada ponto quente se você não sabe como utilizar um perfume corretamente clica nesse caso que acima que você vai ter acesso a esse conteúdo e lembre-se jamais faça um perfume sobre uma pele seca uma pele seca ela faz o perfume evaporar mais rápido se liga mano então antes de você aplicar um belo perfume hidrate bem o seu corpo então obrigado esse é o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado caso eu queria trocar ideias comigo me chama no instagram arroba emerson.bearing abraço valeu